E aí família, tudo muito verde? Estou aqui de volta para o segundo vídeo do dia, agora sobre a Libertadores, tá? E também sobre as finais aí de domingo e também de quarta-feira. Só lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola, com o seu clube do coração, então não perca um tempo, gente, baixe o aplicativo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O OneFootball também está transmitindo agora a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça. Então não percam mais tempo, corram e baixe o aplicativo do OneFootball, belezinha? E já que você chegou até aqui, exploda o dedo no like, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, ativa o sino de notificação também para não perder nada. Postei vídeo hoje, vou deixar no card aqui para vocês assistirem, sobre paulista, enfim, tem algumas informações lá também sobre a treta, entre Abel e BKSS, né? A gente até vai falar um pouquinho porque é um dos adversários do Palmeiras na Libertadores também. Só queria passar a informação antes que vai acontecer a final, tá, gente? Até então, né, o horário que eu estou gravando, eu sempre falo isso porque tudo muda, né? Às vezes você está gravando aqui, ah, que nem de manhã. Eu falei assim, ó, gente, até o horário que eu estou gravando, a final ainda está suspensa. E agora, duas e poucas da tarde, a final vai acontecer, tá, numa nega rincha, conseguiram reverter aí. Então vai ter a final, por enquanto, de domingo até que eu sei também, a de quarta-feira, apesar de que o campeonato paulista foi liberado, né, aqui em São Paulo. Então, assim, será que o Palmeiras pode trazer a decisão de quarta-feira para o Allianz Parque? Vamos aguardar para ver, belezinha? Mas o jogo está confirmado entre Palmeiras e Flamengo no domingo. Prepara que tem react aqui no canal, hein, gente? Então tá, vamos falar aí sobre o grupo do Palmeiras na Libertadores, né? Eu estava aqui assistindo ansiosa. Toda vez que eu assisto o sorteio, me deixa pilhada, me deixa com vontade de disputar logo a Libertadores, com vontade que chegue logo. E agora, com esse calendário apertado, logo, logo já teremos jogos aí, né? Bom, vamos falar então aí dos adversários do Palmeiras. Palmeiras que foi cabeça de chave, grupo A, né? E aí entrou quem? Bom, era para ter vindo o Internacional, né, gente? Mas, como não pode ir brasileiro ali na primeira fase, a não ser os que vêm da pré, né? Então o Inter foi para o grupo 2 e aí veio o Defensa e Injustícia, o mesmo que nós disputaremos a final na quarta-feira agora. Inclusive, quando eu estava ali para sair, eu falei, só faltava, eu deveria ter filmado, né? Eu assistindo aqui para postar para vocês. Eu falei, só faltava vir o mesmo adversário que a gente vai enfrentar quarta-feira, né? O Defensa e Injustícia. E foi o que aconteceu. Eu ia falar aqui de vantagem, mas não é vantagem. É que o Palmeiras, o Abel, né? Principalmente já tem uma ideia de como esse time joga. Então talvez seja um jogo mais fácil para o Palmeiras saber já como o adversário joga, né? Porque jogamos quarta, vamos jogar quarta-feira novamente. O jogo, a fase de grupo são dois jogos e de volta. Então, assim, dá para o Palmeiras pelo menos buscar empate fora, uma vitória em casa, enfim. O segundo adversário do Palmeiras, gente, é o Universitário do Peru, tá? Eu acho que é o adversário mais fraco. Sem desmerecer o adversário, eu sempre falo isso, nunca podemos desmerecer o adversário. Mas eu acho que é o adversário um pouco mais fraco, tá? Apesar de eles terem sido vice-campeão do campeonato peruano, inclusive vários jogadores do time deles são convocados para a seleção, né? Inclusive a seleção com o Gareca, que já foi treinador do Palmeiras. Então, assim, eles têm um time basicamente forte, né? Tem vários jogadores ali que representam a seleção. Não dá para bobear. Se a gente falar, é um adversário fraco e é ali que a gente toma um empate. Enfim, é ali que a gente deixa um ponto para trás, né? Isso não pode acontecer. E aí veio G2, porque o Palmeiras pode pegar tanto o Grêmio quanto o Del Valle. Esse jogo vai ser definido hoje, né? Às 7h15, para a gente ver o adversário do Palmeiras. E aí, torcida, vocês preferem o Grêmio ou vocês preferem o Del Valle? O Grêmio é um adversário forte. Eu não achei o grupo do Palmeiras tão fácil. Eu acho que está um pouco mais difícil do que o ano passado, tá? Para quem estava aí torcendo e falando Ah, o Palmeiras só pegou caminho fácil no Libertador. E se a gente ganhar esse ano? Vocês vão falar o quê? Porque para mim, o grupo do Palmeiras não é um grupo tão complicado, mas é um grupo difícil. Agora, se a gente está achando difícil, imagina para o gremista se passar, né? Ou para o Defensa e Justiça, para todos os que estão ali no grupo do Palmeiras, sabendo que pegarão o atual campeão da Libertadores. Nós temos que levar isso em consideração. O Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Nós temos essa moral, né? Então, assim, vamos torcer aí para que o Palmeiras passe. Eu acho que se o Grêmio vir para o grupo, talvez passe Palmeiras e Grêmio. Acredito que fica um em primeiro e o outro em segundo. É a minha opinião. Eu quero saber a sua, se você gostou do grupo do Palmeiras, se você achou um grupo fácil. O grupo do Flamengo, vou só citar o Flamengo, porque dos outros eu esqueci. Mas o Flamengo, eu me lembro que tem um adversário forte, se eu não me engano, é o Vélez, né? Do resto, são adversários, teoricamente, mais fáceis. Mas é o que eu falei, né, gente? A gente fala adversário fácil, mas ali na hora do vamos ver, não tem. Eu acho que todo mundo que chega a Libertadores tem seus méritos. É um campeonato forte, pegado, né? Enfim, vamos aguardar para ver aí. Estou ansiosa já para começar essa disputa. E realmente, eu quero saber a sua opinião. O que você achou do grupo do Palmeiras, dos outros grupos, enfim. Será que dá para a gente chegar na final? Será que dá para a gente ser campeão novamente? Ai, 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 hein? Vamos em busca do tri? Amém. Era esse o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto aí mais tarde para atualizar vocês. Tamo junto, família. Até a próxima. E avante, palestra.